bom dia pessoal tudo bem caramba olha só o que recebi vamos ver o que que eu recebi deixa eu pegar aqui meu canifete né caramba deixa eu ver por aqui eita vamos lá tá bem embalado aí bom vamos ver se a gente corta logo esse negócio né eita vamos guardar ali o canifete o que que será que tem aqui deixa eu ver eita rapaz o negócio é bacana eita colocar aqui embaixo ah o que que será isso botas ventos vamos ver ah deixa eu baixar só um pouquinho aqui caramba deixa eu tirar meu óculos para poder ver melhor eita rapaz que coisa mais bonita olha aqui eu não tenho o costume de usar sapato né tênis ou bota olha deixa eu ver eita não vai cair botas ventos manual de instrução né vários vários etiquetinha aqui falando material botar aqui só hoje deixa eu ver assim caramba que coisa bacana rapaz acho que vou ter que aposentar meu crocs legal opa 42 segundo o rapaz lá essa bota impermeável caramba que legal oxe vamos lá eu não sou muito usar tênis né ou bota mas você sabe porque na verdade deixa eu contar minha história todas as botas que eu uso foram desconfortáveis né e segundo o pessoal eu disse que vão mudar de pensamento eu nunca usei realmente bota confortável todas as botas que eu comprei pensando em uma bota dura que machucava meu pé deixa eu vim aqui parece praticamente um tênis né tênis eu gosto mas bota nunca muito nunca foi muito chegado não caramba bem macio é praticamente um tênis né isso aqui ah tô aposentando minha crocs velhinha apresentando não mas pelo menos eu vou usar menos né caramba tô começando a pegar a técnica de abrir a marra cara bem confortável não sei se vai dar pra ver gostei bem macio é um praticamente um tênis né deixa eu dar essa outra aqui calma aí rapaz gostei da maciez olha isso não parece uma bota bota aqui deixa eu botar aqui desse lado vamos ver o outro aqui outra bota caramba esse é cano long caramba olha só que legal é o modelo comando esse aqui tá o outro é o modelo deixa eu ver aqui rapaz eu rasguei o papelzinho mas vou deixar na descrição o nome do outro aqui esse é o comando desert humm olha que legal que bacana deixa eu tirar aqui a etiqueta manual instrução né vários cartões ali resistente água impermeável né irrespirável 100% produto super confortável carbono extreme e produto aprovado de clima legal eita caiu aí vamos lá rapaz que legal deixa eu ver aqui inclinar aqui agora mais eita isso aqui é cano longo ó deixa eu ver aqui como é que faz isso eu sou amador tá em termos de bota aí olha que legal rapaz humm teoricamente é bem confortável eita eita totó opa deixa eu ver aqui rapaz tem esse negócio confortável caramba caramba bem confortável hein poxa vida eu vou confessar ó eu usei poucas vezes coturno mas eu nunca me senti confortável pensa nos coturno duro que eu tinha esse aqui incrível que pareça deixa eu mostrar aqui caramba parece um tênis super super confortável é Fábio caramba muito muito obrigado amei as botas amei mesmo adorei as botas maravilha eu vou começar a usar principalmente na cidade mas isso aqui bacana dá pra usar na cidade esse aqui eu vou usar na selva quando a gente for aí acampar com certeza vou usar ele pessoal esse aqui é o modelo elite bento elite que é uma bota que particularmente eu gosto muito ela foi uma bota que a gente lançou pensando em policiamento ostensivo e entrada a tática mas ela acabou ganhando várias utilizações ao longo dos anos é uma bota pra uso policial militar tem na versão desert na versão preta e na versão marrom tá ela tem um cano um pouco mais baixo que o cano da comando porém você ainda tem um grande controle da estabilidade é uma bota muito confortável bem só pra resumir o choque de são paulo utiliza essa bota já há alguns anos e a bota que eles adoram então o choque a gente está falando na rota a gente está falando no COI estamos falando no batalhão de choque esquadrão de bombas enfim são várias unidades do choque de são paulo que utilizam essa bota fora várias outras unidades também de policiamento de elite que no brasil utilizam ela tá é uma bota também que utiliza o suado carbolexcreen e tem toda certificação de conforto como as outras botas como todas as botas da venta essa é uma bota que a palmilha dela não tem alma de aço a gente tem um sistema de palmilha injetada com polímero e você então não tem acionamento quando você passa em uma porta em uma porta em um detrutor de metal você não tem acionamento porque ela não tem massa metálica praticamente nenhuma a massa metálica dos ilhós é muito pequena não chega a pegar então se você vai viajar vai passar no aeroporto vai entrar no banco não tem problema você tem que tirar a bota isso todas as nossas botas hoje tem essa tecnologia de airport friendly então você pode viajar sem problema nenhum sem ficar precisando tirar o sapato na fila do raio-x do aeroporto tá bom é uma bota que eu acho muito bacana tem um público bem legal e é muito muito confortável para o policial nossas botas possuem o CA que é um numerozinho como vocês podem observar aqui e esse CA significa certificado de aprovação como equipamento de proteção individual é um número que o ministério do trabalho emite e garante que esse produto possa ser usado em situações para proteção de riscos no ambiente de trabalho tá então além de você poder usar a bota durante o dia numa caminhada numa viagem no dia a dia você também vai poder usar dentro da indústria dentro do seu trabalho cada bota tem um CA específico e isso é uma coisa que a gente está constantemente revalidando e tirando novos por exemplo agora vai sair a Finisterra e a Comando vão sair com um novo tipo de CA muito mais completo que vai ter proteção contra risco elétrico contra uma série de riscos que hoje ainda elas não tinham mas então como faz para saber se a bota tem CA só vê se tem essa etiquetinha com numeração ela fica aqui dentro e na etiqueta interna da bota também você vai ter um número de CA especificando e para que que ele é tá certo? então as botas vento também podem ser usadas como calçados de EPI vou dizer que é um baita calçadão de EPI não é aquilo que a gente vê por aí é um calçado bacana tá certo? poxa Fábio muito muito obrigado a empresa botas ventos obrigado mega presentão até mais pessoal tchau 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 tchau